Aleluia Os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudastes Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra Vai se cumprir Eu sei que os teus olhos Estão em mim Senhor Sei que os teus olhos Sempre atentos Permanecem em mim Que os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã Ele é Deus de perto És Deus de perto E não de longe E não de longe Nunca mudastes Tu és fiel Eu sei Sim eu sei Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se mudar Levante as suas mãos a Ele Se aclare Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Meu Deus Minha esperança Está Nas mãos do grande Eu sou Meus olhos vão ver O impossível Acontecer Vai se cumprir Creia Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Eu sei quem vai Eu sei quem vai Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Deus que não é homem pra mentir Tudo que não é homem pra mentir Tudo que não é homem pra mentir Tudo que não é alguém pra mentir Tudo pode passar Tudo que não é homem pra mentir Vai se cumprir Eu sei que vai se cumprir com a palavra, Senhor Podem passar os dias, podem passar os anos Confia, meu amado Ele trabalha para aqueles que nele esperam Todas as palavras que Deus disse se cumpriram E assim será na tua vida, meu querido Mas quem sabe você não está vendo Na verdade você não precisa ver O que você precisa é crer Porque Ele fará Toda promessa passa pelo teste do tempo Ele está provando o teu coração Ele está forjando o teu caráter Para que você desfrute da plenitude da bênção do Senhor Oh, saia do lugar que limita a tua visão Olhe pro céu, levante as suas mãos E cante Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado pela tua fidelidade Obrigado, Senhor 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 Obrigado, Senhor